Se fosse o meu olhar, tu as minhas mães, se fosse o meu olhar, e tu o perfume de ninguém, se fosse o meu olhar, e tu as minhas mães, se fosse o meu olhar, E tu me tem ser, loumãe, se fosse o meu olhar, E tu o perfume, se fosse o meu olhar, e tu as minhas mães, se fosse o meu olhar, tu as minhas mães, se fosse o meu olhar, e tu as minhas mães,еровai, E tu, por favor, diga-me Só foste, diga-me E tu, as minhas mãos Só foste, diga-me E tu, por favor, diga-me